Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Encontro-me preso ainda nesse 8 de outubro. Você já deve ter enchido o saco de ouvir falar desse 8 de outubro, mas eu estou preso aqui e esse é o 12º vídeo que eu vou gravar. O método 4 do Edgar Morin, Nosfera Texto Espetacular. Melhores descobertas que eu fiz da minha vida. Mas antes, uma palavrinha sobre o funcionamento deste canal. O canal não vende conteúdo. O canal não produz conteúdo para quem pode pagar. Não faz e não fará. A gente poderia levantar uma enormidade de explicações para isso. Boas, ruins, não vem ao caso. O fato é que todo o conteúdo deste canal, com exceção de um curso de hebraico instrumental para a tradução da Bíblia, que foi feito exclusivamente para membros, todo o conteúdo, todo, é gratuito. Mesmo o curso de hebraico, o membro não paga para fazer. Vai lá e faz. Ele é membro, ganha o direito de fazer o curso de hebraico. Não paga por isso. Ele contribui como membro. Todo o restante é gratuito. Não há vídeos especiais, conteúdo secreto para membros, nada disso. Aqui, quem tem para pagar, assiste, e quem não tem para pagar, assiste também. Não importa a quantidade de moedas no seu bolso. Mas, então, por que as pessoas se tornam membras? Porque elas querem participar deste espaço. Elas querem financiar o meu trabalho. Elas confiam em mim, elas gostam de mim. Elas confiam no meu trabalho, gostam do meu trabalho, e contribuem voluntariamente, espontaneamente. Elas sabem que, se não contribuírem, vão assistir a tudo do mesmo modo. Mas elas desenvolvem uma relação tão profunda comigo, que quando assistem um vídeo e me veem falando, e com ela olhando nos olhos, ela pensa, por que eu não contribuo com o trabalho do necromante? E, então, decidem contribuir. Não porque estão pagando para ouvir alguma coisa. Porque poderiam ouvir sem pagar. Mas porque se comprometem. Porque querem fazer parte dessa história. Por isso, eu agradeço muito aos membros deste canal. De coração, muito obrigado por seu apoio. Porque você entende, você sabe. O mesmo vale para os apoiadores da nossa Bíblia livre. Você pode comprar uma Bíblia aí por 50 reais. Bíblia. Eles apoiam e não vão receber uma Bíblia por conta disso. Mas, então, por que apoiam? Porque eles querem participar de um processo de construção de uma Bíblia autenticamente livre, verdadeiramente livre, talvez a única, Bíblia autentica, honesta, íntegra, responsável, independente, lúcida, não crente, não teológica, não mística, não esotérica, não institucional, não comercial, não enganadora. E sabem que eu sozinho não dou conta. É trabalho demais para mim e não tenho recursos. Então, eles querem o nome deles envolvido no projeto e contribuem. Você não precisa contribuir. Pode ler a Bíblia gratuitamente na internet, www.nossabiblialivre.com. Vá lá, leia. Não precisa contribuir. Você pode assistir aos vídeos. Todos eles. Não precisa contribuir com nada. Vá lá, assiste todos, os quatro mil vídeos quase. Mas você pode ter uma outra relação comigo. De confiança, de sustento e de generosidade. Eu conto com isso. Se não acontecer, meu pecado foi acreditar. Vamos lá? Edgar Morin, o método 4. Estamos na segunda parte da obra, magnífica, no Osfera, a vida das ideias. Vou ler a partir da página 134, onde eu parei na última leitura. Vou repetir só o último parágrafo. Popper já havia dividido o universo humano em três mundos. O mundo das coisas materiais exteriores. O mundo das experiências vividas. O mundo constituído pelas coisas do espírito. Produtos culturais. Linguagens, noções, teorias. Inclusive, os conhecimentos objetivos. Trata-se, de fato, de uma noosfera. Conforme o termo forjado por Teilhard Chardin nos anos 20. Popper denominou-o mundo 3. Esse mundo 3, produto do pensamento humano, adquire uma existência própria. É possível aceitar a realidade, ou, caso se possa chamá-la assim, a autonomia do terceiro mundo, e, ao mesmo tempo, admitir que o terceiro mundo nasce como um produto da atividade humana. Assim, Popper chega à ideia importante que funda a realidade própria da noosfera. Embora produzidas e dependentes, as coisas do pensamento adquirem uma realidade e uma autonomia objetiva. Por outras vias, outros pensadores consideraram as ideias como entidades dotadas de atividade própria. Assim, Gregory Bateson, na sua Ecologia do Pensamento ou do Espírito, aí eu não sei, chega a estas interrogações. Como as ideias agem umas sobre as outras? Há uma espécie de seleção natural que determina a sobrevivência de certas ideias e a extinção de outras? Que tipo de economia limita a multiplicação das ideias em uma região do pensamento? Quais são as condições necessárias para a estabilidade ou a sobrevivência de um sistema ou subsistema desse gênero? Por seu lado, Gelfrey Vickers reflete sobre a ecologia das ideias, onde essas têm uma existência própria dentro de um ecossistema cultural. O nome agora é complicado, mas foi Wosjeshovski. Wosjeshovski. Não sei como se lê isso. Aqui. Quem, de maneira sistemática, considerou as construções intelectuais como uma esfera dotada de um poder próprio? Para Wosjeshovski. O conhecimento construído não é a soma dos conhecimentos individuais. Diferentemente do inconsciente coletivo junguiano, é o produto de todos os processos de conhecimento. Embora construído pelos homens e inseparável deles, constitui uma entidade que se tornou distinta na sua natureza, existência e causalidade própria. Uma vez formadas as construções intelectuais, vivem uma própria vida, engajam-se em relações dialéticas com as outras construções e pensamentos humanos. Geram consequências com frequência imprevistas para os seus autores. tornam-se conhecimentos públicos e, desse modo, propriedade pública. Transcendem, assim, o espírito individual. Bem, cá entre nós, já não há novidade aqui, porque mesmo os textos, quando escritos, e olha que estão grafados, são materialmente objetivos, também transcendem o interesse e o controle de seus autores. É engraçado. Uma pessoa com quem convivi profissionalmente, vivia questionando a minha ideia exegética de que eu deveria prestar atenção no autor do texto. Não chegava a me ridicularizar, mas quase. Nunca me tratou como alguém digno de ser um interlocutor, porque, afinal de contas, toda oportunidade de dizê-lo era aproveitada. O autor está morto. Belo dia. Eis que alguém pegou uma obra do meu amigo e falou poucas e boas dela. E o meu amigo ficou indignado, porque, segundo ele, não foi aquilo que ele disse. Eu não devolvi na mesma moeda. Eu deixei passar. Mas eu poderia ter rido e dito, como assim não foi isso que você disse? Você está morto. Só existe o texto. Mas seria chutar cachorro morto. O desenvolvimento dos conhecimentos aumenta o poder do edifício do saber sobre o homem. Assim, aquilo que era concebido na origem para servir ao homem ameaça tornar-se o seu senhor. Yossichovsky observa, além disso, que as ideias são menos biodegradáveis que o homem. Foi outra via que levou à noosfera o físico Pierre Auger e o biólogo Jacques Monod. Pierre Auger chegou à ideia não tanto de um terceiro mundo no sentido de Popper, mas de um terceiro reino no sentido biológico do termo. Esse novo reino é constituído por organismos bem definidos, as ideias, que se produzem por multiplicações idênticas nos meios constituídos pelos cérebros humanos, graças às reservas de ordem aí disponíveis. As ideias são dotadas de vida própria porque dispõem, como os vírus, em um meio cultural cerebral favorável da capacidade de autonutrição e de autorreprodução. Assim, os cérebros humanos, e acrescentemos as culturas, formam os ecossistemas do mundo das ideias. Auger ou Auger, não sei, constata muito bem que não apenas as ideias, mas também os mitos e os deuses vivem em sua própria vida no terceiro reino. E Auger propõe examinar sobre esse novo ângulo a relação dos humanos com os deuses. É necessário que o homem se submeta a um exame objetivo biológico e ideológico total e reflita sobre si próprio como objeto de experiência, colocado na sua perspectiva verdadeira de tempo e de espaço, nas sociedades em simbiose com as suas populações de deuses. Jacques Monod, inspirando-se em Auger, dará ainda com maior clareza às ideias as características fundamentais do vivente, conforme a sua própria definição, ser autônomo dotado de emergência e teleonomia. Ele reconhece que há realidade e autonomia da noosfera e complementa a ideia de simbiose entre a noosfera e o homem como as de parasitismo e de exploração mútuas. A noosfera, por ser imaterial, povoada somente por estruturas abstratas, apresenta estreitas analogias com a biosfera, de onde emergiu. Uma ideia transmissível constitui um ser autônomo, no sentido em que se pode falar de um ser matemático. Aqui Monod emprega a palavra ser com um sentido restrito, inutilmente prudente, dotado por si próprio de emergência e de teleonomia, capaz de conservar-se, de crescer, de tornar-se mais complexo. Em O Acaso e a Necessidade, não se trata mais de quase seres matemáticos, mas de entes verdadeiros. É necessário considerar o universo das ideias, ideologias, mitos, deuses oriundos dos nossos cérebros como entes, seres objetivos dotados de um poder de auto-organização e de auto-reprodução, obedecendo a princípios que não conhecemos e vivendo relações de simbiose, de parasitismo mútuo e de mútua exploração conosco. De minha parte, convencido desde muito tempo da realidade do mundo imaginário, mitológico, ideológico, convencido de que esse mundo certamente é um produto, mas um produto recursivamente necessário à produção de seu próprio produtor antroposocial, fui sensibilizado pela concepção de Alger Monod, que considerava a noosfera não mais como um mundo abstrato de objetos ideais, mas como um mundo fervilhante de seres, dispondo de algumas das características essenciais dos seres biológicos. Fui assim estimulado a explorar o problema da autonomia relativa e da relação complexa, da simbiose à exploração mútua entre esses seres de espírito e os seres humanos. O caminho estava aberto para que eu imaginasse não somente uma noosfera povoada de entidades vivas, entre aspas, mas também a possibilidade de uma ciência das ideias, que seria, ao mesmo tempo, uma ciência da vida dos seres de pensamento, aqui no papel seres de espírito. Horroroso. O procedimento de tradução. Uma noologia. Em um primeiro sentido, a noologia parte do ponto de vista científico elementar que objetiva o seu objeto de conhecimento. Assim, a linguagem para o linguista, a lógica para o lógico, o mito para o mitólogo, são, enquanto objetos, dotados de realidade objetiva. Mas essa realidade objetiva é muito pobre e não dispõe nem de autonomia nem de poder. É necessário um ponto de vista estrutural para dotar a linguagem ou o mito de uma virtude autoestruturante, de resto bastante misteriosa. É preciso um ponto de vista sistêmico para dar a esses objetos a organização complexa do sistema. Melhor ainda. Como vimos, tudo o que é organizado ganha essência, realidade e autonomia. Ser é ser organizado. Ou melhor, organizador. Significa dizer que tudo aquilo que se organiza no campo das coisas do pensamento ganha essência, realidade, autonomia. Alguns reconheceram a força atuante das ideias, fulê, mas não lhe reconheceram um ser próprio dentro de uma esfera própria. Somente as filosofias idealistas reconheceram nas ideias soberania, poder, reino, mas foram incapazes de inseri-las nos mundos físico, biológico e humano. Extraordinário, Morin. É necessário reconhecer ao mesmo tempo a soberania e a dependência das ideias, o seu poder e a sua debilidade. É preciso reconhecer o seu reino primeiro no sentido que o termo tomou no mundo vivo. É necessário considerar a vida das ideias, não mais no sentido metafórico e vago do termo vida, mas enraizando esse sentido na teoria da auto-ecologia. co-organização do vivo, formulada anteriormente, sem, por isso, reduzir nem a ideia ao vírus, nem a vida do pensamento à vida nucleoproteica. Podemos, desde então, pensar a noosfera emergindo com sua vida própria a partir do conjunto das atividades antropossociais, reconhecendo ao mesmo tempo, nessa própria emergência, o seu caráter irredutível. Uma noologia considera as coisas do pensamento como entidades objetivas, mas isso não exclui de modo algum que considerem igualmente essas coisas do ponto de vista dos pensamentos cérebros humanos que os produzem, antropologia do conhecimento, e do ponto de vista das condições culturais de sua produção, ecologia das ideias, o que fizemos em método 3, que eu ainda não li aqui, e na primeira parte deste volume. Esse eu li integralmente. Ao contrário, esses pontos de vista, mesmo continuando irredutíveis uns aos outros e correndo o risco de tornarem-se antagônicos, se cada um pretende ser o ponto de vista central, são para nós absolutamente complementares. Vamos agora estudar os seres que povoam a noosfera e seus princípios de organização, isto é, tentar a elaboração de uma noologia. Este termo inventado por Terlade Chardin, olhando o além espiritual do homem, aí é espiritual mesmo, porque é o mito do teólogo, utilizado nos anos 30, ao que parece pelo soviético Werner Dysk, impõe-se a nós. O encontro entre o caminho de Terlade Chardin e o de Monod nos incitará a nunca esquecer o aquém biológico e o além espiritual dos seres que operam, controlam, parasitam nosso conhecimento. Aqui deveria ser além mental, né? eles estão em ação aqui mesmo neste trabalho. Pequenos demônios que foram colher por toda parte fizeram o seu mel misturando os pólen exteriores à minha substância mental e agora se agitam loucamente para fazer-me produzir estas páginas. Assim, portanto, tentaremos reconhecer simultaneamente a realidade objetiva, a super-realidade e a própria vida dos seres de pensamento. No próximo vídeo, o capítulo primeiro, o terceiro reino, noosfera e cultura. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, e torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante. Você já sabe, todo o conteúdo da tenda do necromante é gratuito, não é vendido, não é comercializado, é ofertado à sociedade. Espero que haja valor nele, porque um presente é um presente. O seu mérito depende de seu valor, de sua utilidade. Então, eu dou o conteúdo que com muito trabalho, com gasto de energia e até de saúde, a sociedade espero que tenha valor e dou gratuitamente. Em troca, eu só peço que você pondere se eu sou merecedor de seu apoio. Se sim, como agradecimento, retribuição, não pagamento. torne-se membro do clube de membros, apoie o projeto de tradução da Bíblia, envie pix, mande um valeu, nas lives mande um super sticker ou um super chat. Você não está pagando por nada, você não está comprando nada, você está agradecendo e garantindo a manutenção do projeto, porque não custa barato e eu não tenho os recursos. Espero que tenha a sua admiração, a sua confiança e o seu apoio. Tchau, tchau. Eu acho que finalmente a minha máquina do tempo vai sair desse 8 de outubro porque não gravo mais vídeo hoje. Tchau, tchau. Mas eu falo com você de outro passado no meu futuro.